Talas vai, 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 talas vai É hoje a de скорееcer, anota parece a vaga abunda Viva, viva a carita Aqui hoje eu tô solteira Mulher largou de mim, vou desandar o mês inteiro Dei ideia na novinha que é louca pra vicentar O resto tu já sabe né bebe Senta na cabecinha Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que um animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela, pioca nem... Viva, viva a putaria que hoje eu tô solteiro A mulher largou de mim, vou desandar o mês inteiro Dei ideia na nuvinha que é louca pra vir sentar O resto tu já sabe né beijo Senta na cabecinha Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que um animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela, pioca nem... Tchau 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 Tchau